Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo hoje, um vídeo explicativo de Pokémon GO. É isso mesmo, a febre do Brasil, a febre do país todo. Pokémon GO, todo mundo saindo pras ruas pra jogar Pokémon GO, pra caçar Pokémon. Tá dando o que falar. Eu tô curtindo muito. Já saí de casa, né, de pé aí, andei bastante, tô emagrecendo também com isso, né. E tá acontecendo muitas coisas no Brasil aí, não sei se tudo isso é verdade. Nego sendo assaltado, nego batendo em carro, nego caindo em rio. Bom, se for caçar Pokémon, tome cuidado, sempre olhando pra frente, tome cuidado com os Robasauri aí, com os ladrão, né. E é isso aí, galera. Então hoje, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês aqui como evoluir o Eevee, galera. Então galera, o Eevee tem três evoluções, é muito simples. Hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês evoluírem, se você tiver o Eevee aí e já tiver pra evoluir ele. Ele tem três evoluções famosas, então vamos lá, vou falar nome por nome de todas elas. Uma é o Vaporeon, tá. A segunda é o Jolteon e a terceira é o Flareon, mano. E o que você vai fazer, galera? Você vai escolher o Eevee aí no seu celular, no seu smartphone e você vai renomear o nome dele, cara. Você vai escrever P-Y-R-O. Feito isso, você já consegue evoluir pra um Flareon, mano. É muito simples e muito fácil, galera. É só você trocar o nome, né, e você consegue evolução. A segunda, galera, pro Vaporeon, você renomeia ele como Rainer. R-A-I-N-E-R, como tá aparecendo aí na tela, mano. Rainer. Você vai fazer, feito isso, você já consegue um Vaporeon também, um segundo evolução do Eevee, mano. O próximo, galera, é o Jolteon. Você escreve Spark, S-P-A-R-K-Y, mano. Você escreve Spark aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu Apple, qualquer coisa, mano. Você escreve isso, você consegue um Jolteon. É a terceira evolução do Eevee. Então, essas são as três evoluções aí mais famosas, né? As três que existem. Então, você pode pegar vários Eevee e evoluir pra cada um deles. São três no total. Você vai ter três pokémons aí evoluídos do mesmo pokémon. E três pokémons diferentes, de três poderes diferentes. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Se você curtiu, deixa aquele like. Vamos estourar em like. E boas caçadas, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Fui!